Vai dizer que você perdeu a oitava etapa da Stock Car? Não tem problema, estamos aqui para contar tudo o que rolou no Velopark. Só que da próxima vez faz como essa galera aí, que curtiu de montão todas as atrações do nosso village, lojinha e aquela foto com o troféu do vencedor. E claro, no Rio Grande, o bom chimarrão que os gaúchos carregam para todo lado não podia faltar, né? E se prepara, hein, que vai rolar muita coisa bacana na prova. Uma delas foi essa troca de capôs aí do Júlio Campos com o Ricardo Zonta, só para lembrar você da importância de ser um doador de órgãos. A largada foi no estilo Sigam o Ricardinho. O cara aproveitou a sua vigésima primeira polho na carreira e se mandou na frente comandando o ritmo das primeiras voltas. Mas ele já sabia que tinha toda essa galera ali atrás, com a maior vontade de chegar lá na frente e conquistar um pódio. Afinal, já estamos entrando aí na reta decisiva do campeonato. Quando liberou o push, começou o ataque do Felipe Fraga. Galera de olho e mandando ver no chimarrão. Para quem será que ela estava torcendo, hein? O que ela não perdeu foi essa colocada por dentro do Fraga para assumir a liderança da prova. De carona com o Fraga veio o Gabriel Casagrande, deixando o Ricardinho em terceiro. É, os caras mais novos estão mostrando que estão com a faca nos dentes. O papai Fraga comemorou. Leitura labial da nossa produção aqui. Uh, uh, uh. Boa guri. E um outro gurizinho começou a aparecer. Não é esse aí não. Estou falando do Bruno Batista. Já estava buscando o seu espaço. E o papai também estava de olho. Vamos aos pitstops dos primeiros colocados. Hora do show dos mecas. Primeiro veio o Casagrande para fazer o serviço completo. Depois foi a vez do Felipe Fraga fazer a parada e sair rapidinho para manter a ponta. Quando chegou a vez do Ricardinho, o time trabalhou legal. Mas na hora de sair, o trem roscou. O Denis Navarro estava chegando e ficou um, deixa eu entrar, deixa eu sair. E aí foi só um enrosco. Enrosco também na pista com Rafa Suzuki e Guga Lima. E como dizem os gaúchos, hora do entreveiro das letrias. Entre Denis Navarro e Valdeno Brito. Foi no S da pista. O Navarro queria aplicar um X. O Valdeno chegou colocando um T. Agora você escolhe a letra para esse final aí. Hora da quadriculada da Corrida 1 e a festa da equipe CIMED. Com a vitória de Felipe Fraga. Com Gabriel Casagrande em segundo, Ricardinho e Maurício em terceiro. Celebra, Fraga. A primeira do ano chegou. E vamos para a Corrida 2. O Max Wilson largou na frente, graças à invenção de resultados. Mas o Daniel Serra veio para cima logo no início. E meteu o push para ultrapassar. Na volta seguinte, foi a vez do Max devolvendo a mesma moeda. O Papai Serra não curtiu essa ultrapassagem aí, não. Lá de trás, o Fraga e o Ricardinho repetiram o duelo. É, parece que o T não é a melhor letra para o Navarro, não. E atenção para as paradas, que irão definir a corrida. A principal delas aconteceu nos box quase vizinhos de Júlio Campos e Bruno Batista. O time do garoto trabalhou mais rápido e ele ganhou a posição ainda no pitlane. Mas nada como o trabalho da galera do Rubinho. Time ajustadinho. E aí ele saiu na frente para sair de líder, para assumir a ponta da corrida. É, só que o show ainda não terminou não. Tinha Bruno Batista na pista. Primeiro ele passou pelo Max. Segura, Max! Dá uma escapadinha, né? Segue o jogo. Depois o moleque foi para cima do Rubinho para tentar a liderança. E quase conseguiu. Mas a curva 1 chegou cedo demais para ele. Teve gente que ficou se espremendo para achar um espaço por ali. Valeu a experiência! A quarta vitória de Rubinho Barrichello na temporada. Valeu a juventude! Segundo lugar para Bruno Batista. E o terceiro lugar de Ricardinho Maurício, o novo líder do campeonato. Claro, teve uma sambadinha no pódio, né? Agora é lavar o macacão e preparar para Cascavel, dia 20 de outubro. Te vejo lá!